A avenida é da área macia, é dessa bueira aqui que sai toda a água para ir para a avenida Josué Alves Marques. A tampa hoje não está com tanta pressão subindo. A população não sabe o nome da rua onde mora destino, falta de placa na rua. Jumos de péss疑. Bocachá. Jumos de péss palette. Frumos de péss differentais.